Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Oh, vinte, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Oh, fim de amenizar a nossa grande dor, espalhando em mãos cheias as consolações. Deseira de menês e servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Movimentai vossas farrantes protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, Ante o Evangelho todo nos. Sois apoteose do amor, É de mim nossa dor com Jesus. Queridos irmãos, estamos novamente reunidos para realizar o nosso culto do Evangelho através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Participando do programa de hoje, nossa companheira Elie Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Jane de Chantre e eu, esse que vos fala, Lidiane Barreto. Queremos fazer uma rápida e singela homenagem àquele que foi denominado Kardec Brasileiro, Adolfo Bezerra de Menezes, porque ontem foi mais um aniversário, uma data de seu nascimento. E Zé de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831, 190 anos atrás. E essa homenagem será feita através da mensagem inicial e da prece que completa o nosso instante. Então vamos à mensagem da noite de hoje. do livro Garimpeiros do Além, pelos espíritos Bezerra de Menezes e outros, médium Maria Cecília Paiva. Para esta hora viemos. Seja louvado o Mestre e Senhor. Valorizemos-nos diante da luta. Como Cristo venceu o mundo? Onde proclamou a sua vitória? No Bólgota, preso a ininarráveis sofrimentos, sobre uma cruz, suspenso entre as dores enfermais da terra e a glória resplendente dos céus. Discípulos de seu amor, seguindo-lhes os exemplos, servindo em sua seara, pisando sobre os seus passos, como venceremos? Coroados de luz em tronos de estrelas? Por certo sim, após a vitória sobre a cruz de nossas responsabilidades. Recebemos um encargo, um dever a ser cumprido, um prêmio como escolhidos do Senhor. Esta a hora bendita, e para ela igualmente viemos. Filhos, sabemos dos desvelos e cuidados de vossos corações entregues ao labor do Evangelho. Entretanto, renovai vossas energias na confiança abençoada do Senhor. Vossas lutas são imensas. Espinhos ferem os corações. Lágrimas descem quentes de vossos olhos. Mas segui adiante, nos caminhos do Cristo de Deus. Não temais. A força renovadora das energias espirituais pertence-vos. Alimentai-vos dos pensamentos elevados de fé, amor e compreensão. Vossa regeneração rumo ao alto. É a meta. Segui o Cordeiro. Ele vos erguerá do calvário para a luz. Sede fortes! Lutai! Libertai-vos do mal! Vigiai! Sede prudentes! Com um mestre no coração, vencereis para o alto, filhos! E assim, Jesus, divino e morável mestre, estamos iniciando mais um programa culto que estamos no ar. que tu possas abençoar, Senhor, o grupo aqui reunido, todos os funcionários, principalmente aqueles responsáveis por colocar o programa no ar, que sejam lá na Ilha do Governador, na Estrada de Dandê, que sejam aqueles que trabalham em Magé, na Torre de Transição. Abençoa também a Diretoria da Rádio, que este ano completa 50 anos, e que realmente possam vencer todas as dificuldades, para que os objetivos de nossa emissora continuem sendo cada vez mais perfeitos, segundo o próprio preceito de Jesus, de serem perfeitos ou perfeitos ao vosso Pai Espiritual. Obrigado, Senhor! Envolve-nos em tua paz, envolvendo todos os lares que estão sintonizados conosco e aqueles, Senhor, que nos distanciaram de ti. Obrigado por tudo, e que a tua paz possa reinar em nossos corações hoje e sempre. Olá a todos que nos ouvem em seus lares ou onde e quer que estejam. Recebam nosso carinho, nosso afeto neste programa. Dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que quiserem nos acompanhar com a leitura, nós estamos no capítulo 10 e leremos os itens 5 e 6. que tem como título Reconciliação com os adversários. Esse item é iniciado com uma citação de Jesus do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houver despago o último ceitio ou, se fôssemos usar a linguagem de hoje, até o último centavo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E aí Kardec comenta da seguinte forma Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no alentúmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, aqui está uma grande diferença da contribuição do espiritismo para a nossa vida. Que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Isso é um chamado bastante forte com relação à defesa da pena de morte, que não nos cabe. Porque a gente não termina com aquela pessoa, com aquele espírito, tirando a vida do corpo físico. Se ele é um espírito mau, ele vai continuar sendo mau. Simplesmente vai estar invisível aos nossos olhos. O que pode tornar um inimigo mais perigoso ainda. E continua o comentário. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar. ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Então, como nós falamos, o espírito mau, desprendido do corpo, ele tem muito mais liberdade de ação do que nós que estamos aqui presos no corpo físico. Então fica muito mais fácil ele atuar contra nós, sendo invisível e tendo essa liberdade de locomoção, que o espírito desencarnado tem. Isso é um grande alerta para nós. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, soma um esclarecimento para aqueles que não estão aprofundados na doutrina espírita. A obsessão é a influência de um espírito sobre o outro. Normalmente, um espírito desencarnado sobre um encarnado. Mas pode acontecer, inclusive, o inverso também. Mas o mais comum é um espírito desencarnado influenciar o encarnado. Esse é o processo obsessivo. E os processos mais graves são esses de subjugação e possessão, quando esse espírito passa a interferir diretamente nos atos na matéria daquele que está encarnado. Então, o espiritismo nos adverte que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Porque sabemos como é difícil, depois do desencarno, a gente, às vezes, fazer essa reconciliação. Então, nós temos que ter esse cuidado de perdoar, enquanto estivermos aqui na Terra, aqueles que se dizem nossos inimigos. Aqueles que fazem o mal sem saber que estão fazendo. E fazem com requinte, às vezes, de crueldade, por uma simples inveja, uma simples ambição. Inclusive, o texto evangélico que Kardec comenta, faz parte do Sermão do Monte. Já sai Mateus no capítulo 5. Mas no capítulo 18, Jesus vai um pouquinho mais à frente. Porque aqui, no Sermão do Monte, ele diz o que fazer. E no capítulo 18, versículos 15 a 17, ele fala como fazer. Então, diz o seguinte, que quando tiver um problema conosco, que nós devemos procurar essa pessoa a sós. Aí Kardec diz assim, se você conseguir conquistar esse companheiro, você terá de ganho uma vida, né? Se não conseguir, você arranja uma pessoa de sua confiança e vá com essa pessoa para que ela também converse, né? Escute, sirva de mediador. Se mesmo assim ele não ouvir, aí Jesus diz, né? Então, vá à Sembré, quer dizer, à igreja, que é o termo de São Devangé, né? Que na realidade é uma comunidade, né? E aí torna público aquele fato. Então, só tornar público o fato, depois de sentar a sós e levando uma pessoa contigo, né? Então, esse é como fazer a reconciliação. E hoje já existe, inclusive, no sistema judiciário do Brasil, né? Os chamados juízes mediadores. São pessoas que não têm o cargo de juiz, mas servem como mediadores nessas causas pequenas, né? E que realmente não é necessário precisar de um juiz otorgado para fazer aquele problema, né? E muitos casos, realmente, têm sido conseguidos. As duas partes chegam a um acordo através desse reconciliador. Da mediação, né? Da mediação. Então, isso é muito importante. Mas o que acontece, de modo geral, nós tomamos público o fato, depois a gente vai tentar reparar. Às vezes é tarde demais. Porque a pessoa já ficou magoada, aí tem, né? Além do mal que foi feito, dá até a mágoa, porque o problema dele foi exposto para todo mundo. Exatamente, né? E esse processo que foi criado de mediação dentro dos tribunais, ele tem um segundo efeito positivo, que ele diminui a recorrência do fato. Porque muitas vezes quando uma questão é decidida simplesmente por um juiz, né? Vamos dizer, uma briga de vizinhos ou uma briga entre familiares, né? Aquilo volta a ocorrer. Por quê? Porque as pessoas não se reuniram para tentar um compreender a posição do outro. E é isso que o mediador faz. colocar um de frente ao outro e tentar ver a posição de cada um, o ponto de vista de cada um, para chegar não só na solução do problema, mas num perdão mútuo, na compreensão, né? E aí vai evitar que essas pessoas voltem de novo à justiça, porque elas passam a um compreender o olhar do outro. E aí continua Kardec aqui falando com relação à obsessão, ele diz que normalmente é um processo de vingança, né? Então, muitas vezes nós vemos aquela pessoa que está sendo obsidiada como um infeliz, um pobre coitado, né? Mas nós não sabemos o que ele fez em outra encarnação para prejudicar aquele que hoje é o obsessor. Então, continua Kardec dizendo aqui. Deus o permite para os punir do mal, que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorrer, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos conciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. E a literatura espírita, ela é rica em exemplos dessa perseguição de espíritos encarnados. Só que, muitas vezes, a pessoa lê, principalmente se for um romance, e fica preso à história contada e não tirar dali proveitos para si mesmo. Porque é importante, o livro espírita, ele é um indicador de como fazer, como agir, dando exemplos concretos para que a pessoa possa entender. E se a gente só ficar na literatura em si, lendo, achando que é interessante, mas muitas pessoas, inclusive, achando que aquilo é ficção ou história da carochinha, não vai aprender nada, não vai tirar proveito nenhum daquele livro. Então, é importante que a gente considere cada caso contado, motivo da gente realmente se debruçar no fato e ver como aquilo aconteceu, como foi resolvido e procurar fazer o mesmo. Esse é o caminho. Então, está aqui para nós, bem claro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, a utilidade de nos reconciliarmos com o nosso inimigo. se não para termos a afeição na Terra, principalmente por a termos no plano espiritual, para que nós não levemos essa inimizade para o mundo dos Espíritos, para que não continue. E até aqui na encarnação mesmo, a gente já vai colher os frutos dessa reconciliação, de termos mais um amigo aqui na Terra, de podermos, até no futuro, poder contar com eles. A gente gostaria de estender essa lição não só aos nossos inimigos, porque muitas vezes a gente tem pessoas que a gente gosta e que a gente não tem a oportunidade de falar ou a gente simplesmente acha que não é necessário falar. Então, a gente pode estender esse reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, ao diga eu te amo para a pessoa que está próximo de você, enquanto ela está próxima de você, os seus pais, os seus filhos, os seus cônjuges. Não acharmos que ele já sabe que a gente o ama. Mas, portanto, sempre que a gente tiver a oportunidade, repetir, frisar, falar para essa pessoa o quanto ela é importante para nós. Não deixarmos que ela se vá, que ela passe para outro plano, para a gente ficar com aquele remorso de não ter dito para ela o quanto ela era importante para nós. Exato. Então, ainda como homenagem ao Pizzerra de Menezes, que, como eu falei no início, dia 29 de agosto, está compreendendo 190 anos que esse espírito reencarnou na Terra, no Brasil, e eu, o Ligênio Barretti, considero que ele e o Eurípides Barçadu foram os dois espíritos espíritas mais evoluídos que nasceram no Brasil. Portanto, essa lembrança, apesar de ser singela e oportuna, lembrando que, no mundo espiritual, Vizzerra de Menezes continua trabalhando, operoso, e sendo o patrono da unificação do movimento espírita. É o movimento que reúne os espíritas no mesmo ideal. Então, por isso, nós escrevemos uma poesia, isso já foi em 2015, que tem, como diz isso, ao patrono da unificação. 29 de agosto, ah, que data importante! Porque, para o espiritismo, ocorreu um fato importante. Na Vila Riacho do Sangue, dentre muitas almas novas, reencarnava quem seria chamado médico dos pobres. Adolfo foi o seu nome, registrado no batismo, e que seria, mais tarde, baluarte do espiritismo. Mas, Vizzerra de Menezes foi a forma adotada para ser reconhecida esta alma abençoada. Abração da doutrina e o evangelho de Jesus, por onde quer que passou, deixou um rastro de luz. E, no movimento espírita, tem abençoada missão, ser patrono no além de sua unificação. Então, meus irmãos, chegamos aos momentos finais da nossa reunião, nosso culto cristão no ar. Nesse momento, nós queremos agradecer a esse Espírito tão querido e que continua aqui na Terra, ajudando toda a humanidade sofredora. Que ele receba o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que nos negou e nos deixou de ensinamento. E que possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento até ele e pedir que proteja o nosso Brasil. Proteja a nossa pátria, dá com que o Brasil realmente consiga ser o vanguardeiro, o coração do mundo, a pátria do evangelho. E que Ismael, aonde quer que esteja, possa estar ao seu lado, ajudando-o nessa época tão difícil em que estamos vivendo. Abençoa-nos por quem és, dá-nos a tua proteção e que possamos ser dignos de sermos considerados como irmãos em humanidade, lutando ardentemente para vencermos as nossas imperfeições e chegarmos, Senhor, às moradas celestiais. Onde quer que estejas, Deus dizia, Adminês. Nosso carinho, nosso abraço, a nossa gratidão. Porque tu, além de ser o médico dos pobres, é médico dos médicos, aquele que dá a toda a humanidade sofredora a atenção, o concurso amigo e a paz renovadora para os seus desequilíbrios. E assim, em teu nome, em nome de todo o bem, que possamos, durante esta noite, receber a tua bênção aonde quer que estejamos em sofrimento ou nos hospitais em qualquer canto hoje que tu possas estar na cabeceira de cada um dando o alento de que precisa é assim então nome, nome de todo bem encerramos o nosso culto cristão na noite este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário